Inspiração permanente nesta milonga que canta Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Que busque vários acordes com um vendilhado de milongas Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Que busque vários acordes com um vendilhado de milongas Música Querto de ti, só ventura, longe de ti, pensamento Solvendo a tua saudade, inutilidade do ouvir Quero me casar contigo, trazê-la por meu jardim E deixa crescer a bilongar, livrando o tempo de mim Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Tua voz só que fazia ouve cantar a ronga Tua voz só de Heinz Quando essa peleja todo mundo tom É que nós só sabemos também que não é meu Pensa na roça é pra lá de boa Eu sou bonita que comando o céu A gente dança no assentamento Tomando cerveja e comendo batom E a meia-noite nada é proibido Mulher cansada, droga de maré O engraçadinho apaga o lampião E o amassado a mão fica mais divertido Eu mexo, mexo, todo mundo apronto Faz o que dá conta, eu me engano E nessa peleja todo mundo tom É que nós só sabemos também que não é meu Eu mexo, mexo, todo mundo apronto Faz o que dá conta, eu me engano E nessa peleja todo mundo tom E eu que não sou salvo também tô no meio É o shot É o shot É o shot, shot é bom Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Vou amargando Sua sorte Sua sorte Sua vida me deu Tô caminhando Tô caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava E agora me adeia Sinto a cruz que carrego bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança No amor que morreu A solidão vai curar Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu A paixão Sinto a cruz que carrego bastante pesada E aí Patrícia Já não existe esperança No amor que morreu A solidão vai curar Despreza e mais nada Vou amargando a sorte Que a vida me deu E aí Patrícia Vamos se dar para o norte? Vamos lá Vamos lá Essa próxima aqui o seu Hilário me pediu Com todo carinho E aí eu tô fazendo só E aí eu tô fazendo só Com a minha vida A doção Cacinebô Cacinebô Paraíso esse lugar Cacinebô Cacinebô Vem pra cá se apaixonar Cacinebô Cacinebô Abre o chumado esse lugar Cacinebô Cacinebô Vem pra cá se apaixonar Vou passar a tarde inteira Cacinebô Vem pra cá se apaixonar Vem pra cá se apaixonar Vem pra cá se apaixonar Pega um doce no chupingo e a minha vida adoçada Cacinebô, Cacinebô, paraíso esse lugar Cacinebô, Cacinebô, vem pra cá se apaixonar Cacinebô, Cacinebô, abençoado esse lugar Cacinebô, Cacinebô, vem pra cá se apaixonar Cacinebô, Cacinebô, paraíso esse lugar Cacinebô, Cacinebô, vem pra cá se apaixonar Cacinebô, Cacinebô, abençoado esse lugar Cacinebô, Cacinebô, vem pra cá se apaixonar Cacinebô! Olha o Cacinebô, rapaz, Cacinebô! Música Música O verbo a preta recorda A julgada nos felizes Música Mata a saudade no peito Neglando a emoção Hoje outros craques repetem a sua jogada Ainda mais que balança seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas danas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou o rosto O neguinho gostou da vida da madame E nós plantemos esse amor O senhor de cá também gostou do neguinho Mas o neguinho não tinha dinheiro pra gastar A vida me pegou o cheio de cor Mas pode é de para esse amor O senhor, o morado na corriga O município é o compositor O senhor, o morado na corriga O município é o compositor O senhor, o morado na corriga O senhor, o morado na corriga O senhor, o morado na corriga Que eu te quero ver E tanto Um homem de moral Não fica no chão Nem quer te mover E tenha para morrer Conhece a queda E não desanima Levanta essa corda Boa na tua volta por cima Reconhece a queda E não, não, não Desanima Levanta essa corda Boa na tua volta por cima Oh! Tão se movimenta Com o pedido é essa Coria do bairro Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Diz a de promessa que vinha Propailei E o enganador Fiquei a esperar Diz a de que vinha Promessa Propailei E o enganador Fiquei a esperar Só assim que vinha Só assim que não vou aguentar Desanima Desanima Só assim que não vou aguentar Eu quero a coria que vinha Dançar Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Meu coração já não vive Sem ela Passei a semana Sonhando acordado Meu coração já não vive Sem ela Passei a semana Sonhando acordado Se meu sonho Ouvirasse realidade Você estaria aqui Ao teu lado Se meu sonho Ouvirasse realidade Você estaria aqui Ao teu lado Cadê a coria que vinha Propailei Cadê a coria que vinha Dançar Categoria que vinha Categoria que vinha Propailei Categoria que vinha Dançar Categoria que vinha Categoria que vinha Propailei Categoria que vinha Dançar Esse foi o grupo da nossa cidade Grupo Atastro Categoria que vinha Tentando Tentando Pânja Categoria que vinha